Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norte Notícias. Hoje a gente vai mostrar que estudantes e educadores participam de manifestação a favor da cota regional na Universidade do Estado do Amazonas. Presidente Lula assina a demarcação de terras indígenas em seis estados brasileiros durante o acampamento Terra Livre. O nível do Rio Negro deve chegar a 28 metros e 51 centímetros, segundo o Serviço Geológico do Brasil, é um pouco abaixo da cota de inundação crítica. E nesse final de semana prolongado, mais de 23 mil pessoas devem deixar a capital para outros municípios do Amazonas. Boa noite pra você, eu sou Mariana Rocha e o Norte Notícias desta sexta-feira começa agora. Aqui em Manaus, estudantes e professores participaram de uma manifestação a favor da cota regional para os estudantes. Lá na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, repórter Walter Frota, é quem traz os detalhes pra gente. Pois é, a manifestação aconteceu na tarde desta sexta-feira, em frente à reitoria da Universidade Estadual do Amazonas, aqui na Avenida de Jauma Batista. O Breno, que faz parte também desse movimento, vai explicar exatamente o que aconteceu com relação ao STF e essa decisão que termina tirando aí a cota de alunos que completam o ensino médio aqui no Estado do Amazonas. O STF recebeu uma denúncia desde 2010, que já estava tramitando nos processos estaduais, até chegar à espera nacional, de um estudante que não era estudante do Estado do Amazonas, que adentrou a Universidade do Estado do Amazonas, só que devido às cotas que priorizam os estudantes locais do Estado, ele não conseguiu adentrar a Universidade do Estado do Amazonas, e por isso entrou com um processo que hoje culminou na decisão do STF da retirada de 80% das cotas que adentram os estudantes locais do Amazonas na UEA. Essa decisão vai diretamente contra a construção da UEA, que é de desenvolver o Estado do Amazonas e a população amazonense. Então a gente precisa dessas cotas, porque a competição é injusta de um estudante que estuda numa comunidade ribeirinha contra um estudante que estuda numa grande capital do sul ou do sudeste do país. Hoje a gente quer fazer uma paralisação, uma paralisação temporária aqui na Jauma Batista, para de fato causar um impacto na cidade e chamar a atenção da nossa sociedade. A manifestação está acontecendo, como eu falei, em frente à reitoria da UEA, no sentido centro-bairro. E começou por volta das 4 horas da tarde e, por enquanto, não há presença dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. E os alunos prometem parar nessa faixa de pedestres, onde eles se aglomeram, para que o trânsito seja interrompido e eles consigam se manifestar. O trânsito lá nessa área da Jauma Batista já foi liberado. Fim de semana prolongado, com feriado na segunda-feira, é bom demais, né? Mais de 23 mil pessoas devem utilizar os serviços de transportes intermunicipais até 1º de maio. Bora ao vivo com o Dionisson Garcia. Boa noite, Dionisson. Pois é, boa, né, Mariana? Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Norte Notícias. Pois é, Mariana, inclusive, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, projeta que mais de 23 mil pessoas utilizem os transportes intermunicipais regulados nesse período do dia 28 de abril até o dia 1º de maio, que é o feriado do Dia do Trabalhador. Mariana, inclusive, o Charles vai mostrando a movimentação aqui na rodoviária de Manaus, na zona centro-sul, uma movimentação por aqui bastante intensa, onde também está acontecendo a Operação Viagem Segura, Dia do Trabalhador, que começou por volta das 7 horas desta sexta-feira em todos os postos de fiscalização da ACPAM, tanto no modal rodoviário Mariana como também no hidroviário intermunicipal. Ao todo, mais de 1.500 fiscalizações devem ser efetuadas em quatro dias de atividades. Também está acontecendo aqui várias ações, né, para também que acidente não venha a acontecer. Mariana, volto com você nos estúdios. Obrigada, Dionysson. É uma oportunidade para encontrar a família, né, também rever os amigos, dar aquela respirada no feriado. No próximo bloco, eu trago os bastidores da política no Amazonas. É claro que você não vai perder, são 18 horas e 30 minutos. A gente volta agora. De volta ao vivo, agora mostrando os altos gastos de gestores no interior do Amazonas. Confira. O prefeito de Juruá, Dr. Júnior, vai gastar R$ 7,5 milhões com medicamentos. Não há especificação para qual pasta eles serão destinados. O valor de R$ 7,5 milhões será dividido entre as três empresas que foram vencedoras da licitação. São elas a RM Naveca, Yuri Duarte Almeida Limitada e a EF da Silva Comércio. O prefeito de Barreirinha, Glênio Seixas, contratou a empresa Amazonaves Táxi Aéreos Limitada. O objetivo é a prestação de serviços de transportes aéreos no trecho Manaus-Parintins-Manaus. Mas o prefeito de Barreirinha não divulgou o valor do contrato na licitação. A empresa vai fornecer a aeronave do tipo caravan, com capacidade de nove passageiros ou até uma tonelada e meia, equipada com sistema de navegação por instrumento para operações noturnas, para transporte de cargas, com a finalidade de atender às necessidades da Prefeitura de Barreirinha. E o ex-prefeito do município de Barreirinha, Messias Pereira Batista, será obrigado a pagar uma multa avaliada em R$ 713 mil, por irregularidades na construção de uma creche, com recurso repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O atual prefeito, Glênio Seixas, também foi multado em R$ 10 mil, valor que tem como destino o Tesouro Nacional, por omissão na prestação de contas de recursos repassados em 2012, firmados entre o FNDE e a Prefeitura de Barreirinha, que também tinha por objetivo a construção de uma creche. O Ministério do Trabalho confirmou o salário mínimo de R$ 1.320 e propõe regra de reajuste. O presidente Lula deve assinar medida provisória com reajustes antes do dia do trabalhador. Isso é destaque no Portal Norte, é para lá que eu vou ao vivo com o John Brito. Boa noite, John! Essa publicação, aliás, essa confirmação foi feita pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ele confirmou que o salário mínimo de R$ 1.320 está garantido aos brasileiros através de uma medida provisória. Ela passa a valer, justamente como você falou, a partir do mês de maio. O anúncio ocorreu após uma reunião com o presidente Lula e representantes de centrais sindicais em Brasília. O ministro também afirmou ainda que o reajuste anual do salário mínimo terá como base a inflação mais o PIB de dois anos anteriores. A política busca maior valorização do salário mínimo e é a mesma adotada nos governos anteriores de Lula e de Dilma. A proposta será enviada para a análise do Congresso Nacional. Essas e outras notícias você acompanha no portalnorte.com.br. Volto com você, Mariana. Obrigada, John. Acesso o Portal Norte, que tem notícia quentinha durante 24 horas. E olha só, minha gente, o presidente Lula assinou a demarcação de terras indígenas em seis estados brasileiros. Foi durante o acampamento Terra Livre. Lula também ressaltou a importância da CESAI para a atenção à saúde básica dos povos indígenas. Ao lado da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente Lula, assinou o decreto que demarca terras indígenas em seis estados brasileiros. Dentre as áreas delimitadas estão a terra indígena Arara do Rio Amazônia, em Marixal Taumaturgo, no Acre, e a terra indígena Uneiuche, localizada em Santo Isabel do Rio Negro, no Amazonas. A presidente da FUNAI afirmou que, até o fim do ano, processos de demarcação de mais sete terras indígenas devem ser concluídos. O FUNAI está com o processo em andamento de outras terras indígenas a serem anunciadas futuramente, mas é importante dizer que ainda tem o desafio de justamente fazer com que os servidores tenham seu plano de carreira, que foi respondido aqui com a presença do nosso presidente, de avançar também nesse reconhecimento, tanto do plano de carreira, mas também de concurso público para FUNAI. Durante o último dia do acampamento Terra Livre, que reuniu mais de seis mil indígenas em Brasília, Lula também liberou 12 milhões de reais a FUNAI para a criação de ferramentas voltadas para a saúde e alimentação dos indígenas Yanomami. O secretário nacional de saúde indígena afirmou que tem dialogado com o Ministério da Saúde para a ampliação orçamentária da pasta, para a atenção da saúde básica dos povos originários. A fala do presidente Lula reforça a necessidade de nós termos de suplementação orçamentária, que ainda é um orçamento que não dá condições de todo o passivo de infraestrutura que nós temos no território, da ampliação do provimento de força de trabalho. A ministra dos povos indígenas disse que a pasta vai continuar com os trabalhos de demarcação, mesmo com a pressão contrária de parlamentares que defendem os pecuaristas e mineradores no Congresso Nacional. A bancada contrária forte, a bancada ruralista, a bancada da mineração, eles estão se organizando ali para aprovar, inclusive o PL 490, estão ali fazendo já várias movimentações contra a demarcação das terras indígenas, mas a gente não vai deixar de avançar com aquilo que é um direito constitucional. Aqui no estúdio eu recebo ao vivo o professor Davidson Cavalcante. Boa noite, professor. Boa noite, Mariana. A gente está combinando, né? A gente está combinando, né? A gente já tinha falado dessa questão indígena, né? E agora todo dia a gente mostra esses altos gastos dos prefeitos no interior, né? Que triste. Pois é, né? Boa noite para o nosso telespectador e é para você acompanhar aqui o que acontece no interior do Estado. Eu tenho um recado para mandar principalmente para os prefeitos do interior do Amazonas. Recentemente, alguns prefeitos foram à Brasília captar recursos federais, claro, visando investimentos nas melhorias da educação básica, de saneamento básico, da estrutura do interior. Mas quando nós olhamos números de gastos e gastos mal executados, será que o problema está na falta de recursos ou na melhor gestão desses recursos públicos? Trabalho para o Tribunal de Contas do Estado. Professor, a gente falou daquela foto do Arthur Bisneto ali com o Davi Almeida, mirando a Câmara Municipal, hein? 2024 está à vista. Talvez os mais novos não lembrem do Arthur Bisneto, está aparecendo aí do lado do prefeito Davi Almeida. Arthur Bisneto já foi vereador, foi. O último cargo de grande prestígio dele foi de deputado federal. Estava da política recluso desde 2018, mas da ação política desde 2021, quando o pai Arthur Vigílio Neto entregou a prefeitura para o atual prefeito Davi Almeida. Então, desde lá, o Arthur Bisneto não ventilou nenhuma possibilidade de candidatura eletiva. Agora, segundo bastidores, ele pode voltar à cena e se aliando ao prefeito Davi Almeida. O que é o subpofonte de bastidores? Eles têm conversado, têm aliado um trucamento aí sobre o cenário eleitoral de 2024. O Arthur Bisneto ainda é filiado, Mariana, ao PSDB, que era até então partido de Arthur Vigílio Neto, pai de Arthur Bisneto, mas ele deve se desfiliar e deve ir para o partido de Davi Almeida. Lembrando que Davi Almeida está em busca de um partido, podendo aí ser candidato à Câmara Municipal de Manaus. Fechar só um detalhe. Perguntaram assim, como é que está a relação do Arthur Bisneto com o pai, Arthur Vigílio Neto? Até onde eu sei, eles estão afastados, não estão rompidos, mas estão afastados e a tendência é o filho buscar rumos próprios e ao lado do prefeito que busca a reeleição. Agora o esporte aqui no Amazonas retoma o status de secretaria, já avisando ali buscar uns recursos federais e também escudo político, né? Toda grande secretaria tem dois pêndulos, duas bases importantes. Os recursos, que são importantes esferas aí para investimentos e a visibilidade política que isso dá. A partir do momento que a Fundação de Alto Rendimento deixa de ser uma, digamos, um mini acordo ali, um mini acampamento da Seduc, né? Apesar de que a Fundação de Alto Rendimento tinha status de secretaria, mas estava sob a tutela da Seduc e volta a ser uma secretaria de governo, isso ganhou lofote. E só para a gente fechar esse bastidor, agora com um novo nome, SENDEL, Secretaria de Desporto e Lazer. Eu fui apurar por fontes a importância desse bastidor, por quê? O Ministério dos Esportes voltou para o governo Lula, ele tinha assumido durante a gestão do Bolsonaro. E é importante ter uma secretaria de esporte para captar recursos, o Amazonas quer ser potência de esporte. E aí entra o bastidor político. Atualmente o grupo que comanda o esporte no governo do Sonima é do Republicanos. O Jorge Elias, que era diretor-presidente, deve se manter secretário, deve não, se manterá secretário, mesmo que a Alessandra Campello ali tentasse meio que aparecer no processo. Ela já foi secretária e tenta aparecer. Então é interessante isso, que o grupo de hoje, que é o Jorge Elias, próximo de João Luiz, deve aí se manter à frente e, claro, o jogo político continua se mantendo. Obrigada, professor. Bom final de semana, eu vou estar aqui na segunda no feriado, vou estar te esperando. Eu não sei se você vem. Eu venho, eu venho. É, coisa boa. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo comercial com imagens de trânsito na Avenida de Jauma Batista. Hoje foi divulgado o segundo alerta de cheia aqui na capital. De acordo com as previsões do Serviço Geológico do Brasil, o nível do Rio Negro deve chegar a 28 metros e 51 centímetros. Isso é um pouco abaixo da cota de inundação crítica. Alexandra mora no bairro São Jorge há 40 anos. E sempre que o período de cheia se aproxima, as mesmas preocupações de todos os anos acabam recomeçando. Ano passado minha casa alagou, né? Então a gente tem que já providenciar outro lugar para morar, porque devido a enchente, vem a insetos, cobra e é muito perigoso. Para quem mora há anos no bairro São Jorge e já viu de perto várias cheias, a expectativa é que os danos neste ano não sejam tão severos. Quando vai no mês de maio, né? Aí transborda tudo. As casas mais baixas, vai tudo para o fundo. Com a subida do Rio Negro, boa parte das madeiras que sustentam essas casas precisam ser trocadas de forma regular. Isso porque a água ajuda a apodrecer esses esteios, prejudicando a estrutura dessas casas que correm riscos de desabar. No ranking das dez maiores cheias registradas, sete delas aconteceram nos últimos 15 anos. Isso acontece porque a cada período de inverno na região amazônica, as chuvas ficam mais intensas, refletindo diretamente no nível do Rio Negro. Neste ano, a previsão é que a cota para a cidade de Manaus chegue a 28,51 metros, um pouco abaixo da cota de inundação severa. Nós tivemos nos últimos anos aí um laninha muito intenso, que fez com que chovesse muito. Então, diferentemente desse ano, é a previsão de se aproximar de um ninho, que é o oposto, que diminui as chuvas. Além de Manaus, outros municípios do estado, que normalmente registram uma inundação severa, estão apresentando uma cheia dentro da normalidade. Nos demais municípios também ficaram ali naquela fase, né? Acima da faixa de inundação, mas abaixo da de inundação severa. Então, que há uma tendência de ser uma cheia grande, mas não uma cheia máxima na maioria dos municípios que a gente apresentou o modelo aqui de previsão. Segundo a Defesa Civil, os trabalhos de prevenção já começaram. E a partir de agora, a construção das pontes no bairro do Centro, São Jorge, Aparecida e Mauazinho, deve começar em breve. Nós já temos uma aquisição de material, tendo em vista a média das últimas duas cheias que foram importantes para a nossa capital. Então, nós temos já um arquivo, já armazenado de 5 mil metros de madeira, né? Que são estimativas para a construção de passarelas, tendo em vista a necessidade já de iniciar a construção em bairros que são suscetíveis à lagação com a cota já inicial de inundação, que é a de R$ 27,50. Boa noite para você. Boa noite para você.